Algum tempo, talvez pouco tempo juntos Na escola aprendemos, ensinamos Concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais Como fosse ontem, tenho em minha mente Amizades que formentam de repente Professores e amigos que não quero esquecer jamais Daqui pra frente, um novo recomeço E a saudade desse tempo que não vai voltar Daqui pra frente, a nossa formatura Mas a nossa amizade continuará Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda Já tem pra conquistar Tudo que aprendemos é nossa bagagem Nessa longa estrada da nossa viagem O conhecimento é base pra quem sabe aonde quer chegar Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos E com Ele siga em busca dos teus sonhos Não podemos desistir, há muito chão ainda pra avisar Daqui pra frente, eu vou sentir saudades E confesso, na verdade, posso até chorar Daqui pra frente, eu vou lembrar da gente E cada minuto nosso aqui eu vou guardar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seus sonhos se realizar É só você acreditar Que uma nova estrela vai poder brilhar Algo em você vai despertar Não duvide nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz que não se vê Brilha o tempo todo dentro de você Brilha o tempo todo dentro de você Há uma luz Há uma luz em algum lugar Vai fazer seus sonhos se realizar Se está além do sol Ou além do mar Além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar Há um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Se realizar Vem além do tempo Coração É hora de se despedir É hora de se despedir Tanta coisa que aprendi aqui Todas me fazem acreditar Eu sou muito capaz Sou muito inteligente Deixo meu amor como presente A quem me ajudou demais Eu sou muito capaz Sou muito inteligente Deixo meu amor como presente A quem me ajudou demais É tão bom Quando alguém acreditar na gente O coração ficar contente Não tem medo de errar Me dói demais Só quem sabe é quem sente O que se passa em nossa mente Na hora de dizer bye-bye Nunca mais Vou estudar no prézinho Nunca mais Mas nunca vou me esquecer De você Professora que me deu carinho E me ensinou A ter vontade de aprender Meu amor A saudade invade o coração da gente Eu sei O que aprendi vai ficar pra sempre Meu amor A saudade invade o coração da gente Eu sei O que aprendi vai ficar pra sempre Coração É hora de se despedir Tanta coisa que aprendi aqui Todas me fazem acreditar Eu sou muito capaz Eu sou muito capaz Sou muito inteligente Deixo meu amor como presente A quem me ajudou demais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou estudar no prézinho Nunca mais Nunca mais Mas nunca mais Junca mais All alone as you look through the door Nothing left to see If it hurts and you can't take no more Lay it all on me No, you don't have to keep it under lock and key Cause I will never let you down And if you can't escape all your uncertainties Baby, I can show you how Let my loving, let my loving Lay your heart on me If you're hurting, if you're hurting Lay it all on me Lay it all on me Lay it all on me Hey, 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 ah, hey, 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 hey Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?